A classe musical está vivendo um momento bastante importante agora, de discussão, porque houve uma proposta, essa proposta de revisão da lei do MIM, que acho que é mais do que oportuna, é urgente para a classe musical, porque a insatisfação é muito grande. A insatisfação com a arrecadação não é tão grande, porque arrecada-se muito o direito autoral do Brasil, principalmente na área da música. Mas a distribuição é um ponto em que as críticas são constantes, são regulares. O MIM tomou para si essa responsabilidade, como não poderia deixar de ser, de conduzir esse debate. E é importante que a classe musical veja que o MIM não está contra ninguém. E esse pedido foi um pedido da própria classe musical. É um dever do Estado estar presente, conduzindo essa discussão, e fazendo com que o autor efetivamente receba aquilo que tem direito. Então, é importante que a classe musical participe desse debate e que não se deixe levar por um discurso fatalista de que o governo está interferindo onde não deve. Não é nada disso. É a própria classe musical que precisa da tutela do Estado para efetivamente conseguir receber os seus direitos. Então, todos os compositores, os músicos, os intérpretes, têm que participar, devem participar da consulta pública, dando sugestões e, principalmente, ficando conscientes do que está acontecendo de fato.